E todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá tapa na cara Me fala, 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 e me deixa de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber Os meus amigos falam, sua mulher que manda em você, mas não é bem assim, tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho, e faz amor como ninguém, ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem, ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem, ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Me maltrada, mas vai bem E todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá tapa na cara E fala, 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 e me deixa de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber Os meus amigos falam, sua mulher que manda em você, mas não é bem assim, tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho, e faz amor como ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem, ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta minha mente, mas eu não vivo sem, ela é meu amorzão, eu amo de montão, e faz amor como ninguém Ela aperta maizada, mas eu não vivo sem, ela é meu amorzão, eu amo de montão, é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais nem Atenção do forró, a galera do Pacioli, a do Romano, a do Chico Maru Chama a reneguete, vai, vai com a razão Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando eu ligo eu dou logo a atenção Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão Diz aí, reneguete! E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido E eu sou o seu esquema preferido Ela desliza as amigas, balada pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Chama a reneguete, vai! Eita, forração! Evolução do forró! Alô, DJ Claudio Mix! Alô, Caleb, os CDs! Lidia e Cláudio Mix! É potência! Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando eu ligo eu dou logo a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela desliza as amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela desliza as baladas, as amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Chama Reneguete, bora! Evolução do forró! Alô, sul, alô, recente! Bora, Reneguete! Chama Reneguete e servora o som do forró Paredão Bistroado Alô, seu Elson Alô, Luciano Nascimento Galera que julga, vou alô, Luciano Forró Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele de ter sofrido Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Eu sou eu E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Não quer se entregar de novo Entendo ele de ter sofrido Chama reneguete 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 Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Chama a Reneguete, isso é o balanço do forró Chama a Reneguete, alô DJ Reinaldo J. Alves Multimídia Chama a Reneguete, bão Capetinha Gravações Lava Jato, Abizão É rato mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela quer viver Atrás de prazer A raiva e o estresse O Miguel esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Chama a Reneguete, bão 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 Imagina se ele soubesse, que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse, que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Paredão Celta Cabaré Cordinho Paredão Alô Vinícius Bora calé dos CDs Chama Reneguete Evolução do forró Galera do Pado Didi de Cajazeira Alô DJ Cláudio Mix Caleb e CDs Bora Francisco, divulgação de Jacobina Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga, faz Fico correndo atrás Aí eu chupo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, o meu coração chama Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí Abre a porta, tô chegando aí E vê se pra mim Puxa Reneguete Puxa Reneguete Você me pisa, me humilha, me xinga, faz Fico correndo atrás Aí eu chupo por uma semana Não quero saber da tua cama Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, o meu coração chama E vê se pra mim 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 Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Olha aqui Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí Olha aqui Diz que me ama só pra me iludir Chama a Reneguete, alô R10, alô Galinha Preta, bora Pelinha, meu parceiro Manelzinho Eu já maquei com a galera, hoje vai ser desmantelo, faria de verdade, todo mundo bebo, vou ligar meu paredão, na piscina do motel, a sega tudo doida descendo, tomando mel Já faquei com a galera, hoje pra ser desmantelo Faria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão, na piscina do motel E a cega tudo doida, descendo tomando meu Olha, Tereutel, 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 Tereutel Hoje o Chico pega fogo, vamos quebrar o motel Tereutel, 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 Tereutel Hoje o Chico pega fogo, vamos quebrar o motel Olha, Tereutel, 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 Tereutel Hoje o Chico pega fogo, vamos quebrar o motel Chama, chama Reneguete Espetinho do João, o melhor da região Galera do Badu Didi de Cajazeira Eu já faquei com a galera, hoje pra ser desmantelo Faria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão, na piscina do motel E a cega tudo do lugar, descendo tomando mel Já faquei com a galera, hoje pra ser desmantelo Faria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão, na piscina do motel E as negras tudo doidas, descendo tomando mel Olha, Tereutel, 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 Tereutel Hoje o Chico pega fogo, vamos quebrar o motel Tereutel, 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 Tereutel Hoje o Chico pega fogo, vamos quebrar o motel Tereutel, 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 Tereutel Hoje o Chico pega fogo, vamos quebrar o motel Chama, bora Reneguete Isso é evolução do porró DJ Claudio Mix Para Francisco Portela de Caralhos do Piauí Gol atrevidinha de extrema Alô careca Nosso amigo Zé Orlando, patrocinador oficial da evolução do porró Chama Reneguete Arruma suas balas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixo eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Arruma suas balas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixo eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Chama Reneguete, evolução do forró Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Ei, a noite eu ali encontro, daquele jeito a gente chamar Mas sei porque eu estou te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente que chama que eu vou No sofá, na sala, na rede e a barca Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama E a gente fez amor E a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia, a noite eu ali encontro, daquele jeito pra gente chamar Mas sei porque eu estou te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente que chama que eu vou No sofá, na sala, na rede e a barca Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, que a gente fez amor Evolução do forró Chama a renequete, bora Galério C. Chama a renequete Evolução do forró Alô Luciano Nascimento Final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, barra com o que tem Ligo meu paletão, galera, escuta logo vem Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paletão, galera no piseiro e meu paletão matendo Galera no piseiro e meu paletão matendo Chama a renequete Chama a renequete Paredão menstruado Alô Luciano Nelson Final de semana aqui no interior Galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, barra com o que tem Ligo meu paletão, galera, escuta logo vem Ligo meu paletão, galera, escuta logo vem Final de semana aqui no interior Galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, barra com o que tem Ligo meu paletão, galera, escuta logo vem Final de semana aqui no interior Galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, barra com o que tem Ligo meu paletão, galera, escuta logo vem Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paletão matendo Poeira subindo, rabetão batendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no piseiro e meu paredão batendo Evolução do forró Bora Francisco, divulgações Alô meu amigo Bala, cabelo de Jacopina